E aí, K-poppers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com adaptações, porque como eu comentei com vocês, eu estou sem meu computador, tipo de mesa, que é o que eu uso no dia a dia pra gravar as coisas. Então, eu tô fazendo aqui um bem bolado pra gravar vídeo, vendo vídeo no meu note e gravar no celular. Então, eu não sei como vai ficar, mas vamos ver. Eu peguei aqui o MV da Sorn, que é a minha bias do CLC, pra gravar a reaction. Então, vamos conferir juntos e aí eu comento o que eu achei, tá bom? E bora lá. Foi? Ok, ela tá numa casa de campo, parece. Uma floresta, um... Porque eu não duvido nada da Kube ter dado um orçamento de zero pra ela, mas tudo bem. Ok. Ok. Gente, não é só que ela é minha baia Olha esse vocal E ela é muito fofa Ela é real É real Eu acho que ela fez SMV da conta dela Eu acho que a Cube não investiu um centavo Tenho quase certeza O que é isso? Por que Raios amamutou a música pra mostrar o camelo? Não sei, não entendo E ela é muito fofa E ela é muito fofa O cenário tá muito lindo, independentemente dela ser gravado sozinha com a ajuda da Kim. Os locais que ela foi, que ela ficou. E a música é muito gostosa, não é nada extraordinário, mas é gostosa de ouvir. Ok, Soar, eu fiquei feliz com o lançamento da minha filha. Ela é minha bias no CLC, gente, por isso que eu corri pra gravar mesmo com todos esses B.O.s de câmera. Se der boa, eu vou tentar gravar as outras reactions de K-pop que eu tô devendo, algumas delas pelo menos. Mas vamos ver, tá bom? Eu, real, essa música vai pra minha playlist, eu gostei bastante. Gente, eu acho que a Cube não investiu nesse MV, tipo, parece que foi feito pela Sorn, ao menos é a sensação que dá. O que não me surpreenderia, porque a Cube e o tratamento dela com o CLC é uma bomba. Mas, enfim, é isso. Deixem seu like, se inscrevam aí no canal e a gente se vê em breve. Beijo! Beijo!